Deixe uma gaveta lá em casa pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas era impressionante, você me fez amar Eu era o mala, os porta-malas Disparador de alame, abrindo de lado Valia nada, só batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala, os porta-malas Disparador de alame, abrindo de lado Valia nada, só batonzada na minha boca mudou esse cara Eu não sou maluco na noitada Vamos lá! Deixe uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas era impressionante, você me fez amar Eu era o mala, os porta-malas Disparador de alame, abrindo de lado Valia nada, só batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala, os porta-malas Disparador de alame, abrindo de lado Valia nada, só batonzada na minha boca mudou esse cara Me dançou maluco na noitada Maluco na noitada Maluco na noitada Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme e de amor Terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve nossa mala Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Aô, paixão Aô, paixão A nossa sorriso no meu corpo Lembranças do meu coração Sentados no samba da sala Amamos a nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa acção Memórias de um filme de amor Terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui? Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu Só em mim O que fez você mudar Seu pensamento Seu pensamento Que tocou teu sentimento Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a pera vira santa Quer voltar Quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sabe Dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu E a solidão Que a solidão não doeu Só em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou teu sentimento Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a pera vira santa E quer voltar E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sabe Dentro do seu coração Ligando só com 2% De 98% A chance de um não 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 Já suquei a parede E mapa De vezes tem gente Achando Que eu sou sem noção Talvez tenham razão Posso Posso Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade Por que que eu vou te deixando ir Eu vacilo não te procurar Caso essa ligação cair Se o coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu vou te deixar 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 Por 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 que eu vou te deixar Depois que a bateria acabar Posso ser do chato atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor que a minha hoje Por um lado de cá é só saudade Por que que eu tô te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair Seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Por que que eu tô te deixando ir? Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair O seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Da força onde você deixou o seu carro O celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato, amor Foram doze mensagens, cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Seu fingido Costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço e vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingido Costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingido Costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Não pode ter ciúmes Já liguei o dia inteiro Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Já liguei o dia inteiro e você não me dá sinal Só escuto o som da voz da moça da caixa postal Se a intenção é me fazer sofrer Já conseguiu, já pode me atender Baby, acalma esse seu coração Atende logo e manda localização Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Alô, alô Atende o telefone, bebê Alô, alô Alô, alô É só um lovezinho que eu quero com você Bora, Cris Bora, Cris E as plantações dez Bora, Cris Bora, Cris Vamos nessa Aceito tudo de você Quero de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol de cem mil rosas amarelas Pego a cabeça Sempre que eu esqueço Sim, aí um beijo No primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Eu aceito esse menino Que só se ama Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você Se você partir Eu não vou aceitar 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 Chama, vem! Alô, paixão! Aceito tudo de você Tiro de mim só pra te dar prazer Troco meu jogo por novela Meu futebol de cem mil rosas amarelas Pego a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês Meu primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que sou nada sem você Se você partir Eu não vou aceitar 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 Alô, Tranduí! Se falar a falta que se faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, não quero mais sofrer Enquanto cê vira a paz, não leio outro livro Gosta de você, foi meu pior cassino Eu já tô vacinado, livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você acha que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protese É viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protese É viver do lado E tantos dias se passou E você nem me ligou Como é que você acha que isso é amor? Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protese É viver do lado Porque quem ama, cuida, protese É viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protese É viver do lado Alô, paixão Porque quem ama, cuida, protese Hoje eu amo Hoje eu amo você Viva aí Pois o mundo não vai mudar E o amor que eu quero dar Que teriam a você O meu amor O meu amor não tem limites Só tenho olhos pra te ver E não há nada que existe Por toda a vida te querer Chama Viva aí Pois enquanto viver será E se hoje não mudará Hoje eu amo Hoje eu amo você Viva aí Pois o mundo não vai mudar E o amor que eu quero dar Que teriam a você Meu amor não tem limites Só tenho olhos pra te ver E não há nada que existe Toda a vida te querer Chama Que teriam a você Que teriam a você Que teriam a você Paixão Passeira Dilso Simulizações Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Alô, paixão Alô, paixão Eu amava você Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora Meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar